Música 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 Neste homem que deu uma vida por mim, que deu uma vida por ti. O homicídio, ele é o homicídio, que é o meu irmão, nós estávamos nossos filhos. O meu coração é apenas um menino, na verdade eu vou participar. Era apenas cabineiro que pegava Sobre salvação e paz Ele andava no mar pra garilé Ele não conseguia falar Mas aquele cabineiro que pegou Onde estou incomodada Suas mãos foram ser exalejados E salvou o coração Muitos pobres eram bem alimentados Ele não te briga as mãos Pois as coisas estavam vindo a mal das pés Procurando o meu mar que você me viu E por isso os inimigos do meu lugar E eu te ouvir De repente eu me pego a parede descendo Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o meu me pego Era apenas um problema Sozinho Carregando uma cruz pelo caminho O papá faz o chico devagar E na mão do sangue que segue pelo rei do chão Com os planos de maçã Eles falam os filhos da alfação E hoje o governo do meu bebê É só se torne o leão Eles falam os filhos da alfação E aí Eu vou ver o meu bebê Eu vou ver o meu bebê E o meu bebê E tem dois tuas mãos Por que o nome sonhado O meio do seu dilema Ele tem a moradia E a limão que ela E os seus inimigos falaram para mim o que a gente quer falar Amém. 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 Amém.